A todo instante fazemos interações nas telas dos devices e geralmente é para executar uma ação. Baixar uma imagem ou salvar as informações da tela. Enfim, na maioria das vezes isso é feito através de um botão. E é sobre isso que nós vamos falar agora, um controle chamado Button. Bora lá! Para exibirmos um botão no aplicativo, utilizamos o controle Button, seguido da propriedade Text, onde definimos o texto do botão. Assim como no Label, o texto do botão também tem configurações semelhantes, como alteração da cor do texto, tamanho da fonte, atributos e transformações. Para mais informações, assista o vídeo que aborda em detalhes o controle Label. Podemos também definir uma cor de fundo através da propriedade Background Color. O controle está preenchido na tela inteira, então vou configurar esse layout para centralizar na página através das propriedades Horizontal Options e Vertical Options. Para definir uma largura e altura fixa para o botão, usamos as propriedades Width Request e Height Request, respectivamente. O botão pode ter bordas arredondadas, e para isso, utilizamos a propriedade Corner Radius, onde especificamos um valor absoluto. O botão possui bordas, e para elas aparecerem, basta especificarmos as propriedades Border Width e inserir o tamanho da borda que desejamos. Repare que a borda foi visualizada apenas no iOS. A primeira impressão que fica é que isso trata-se de um problema do framework. Por outro lado, qual a cor da borda que deve ser exibida? Talvez o Android não tenha definido um valor padrão de cor para aplicar e exibir a borda quando configuramos sua largura, por isso apresenta este comportamento atualmente. Mas podemos resolver isso escolhendo a cor da borda usando a propriedade Border Color. Podemos inserir uma imagem neste botão através da propriedade ImageSource, que pode ser um link da internet, ou o nome da imagem presente nos ressources da aplicação. Repare que aqui estamos diante de outro problema. Percebam que o truncamento dos textos do botão estão diferentes entre iOS e Android. No iOS o texto é truncado no meio, já no Android o texto quebra a linha. Tudo indica que isso é um problema de comportamento do framework. Não temos muito controle sobre a imagem aqui, então esteja ciente de que a imagem deve ser pequena e adequada para ser exibida no botão. É importante lembrar que GIFs animados não funcionam neste controle, será exibido apenas o primeiro quadro do GIF. Mas conseguimos alterar o posicionamento da imagem usando a propriedade Content Layout, onde especificamos onde desejamos visualizá-la com as opções Left, Right, Bottom e Top. Aqui também fica claro que estamos diante de outro problema. Notem que o espaçamento entre a imagem e o texto do botão estão diferentes entre as plataformas. Já existe um isho no GitHub que fala sobre isso, então acompanhem na descrição deste vídeo a resolução deste problema e dos demais que mencionei acima. Podemos especificar uma distância entre a imagem e o texto do botão. Para isso, basta adicionarmos um valor absoluto juntamente da opção de layout desejado. Este botão é clicável e podemos vê-lo esmaecido quando clicamos e seguramos. Podemos também capturar este clique para realizarmos alguma operação no app, e isso pode ser feito através de comandos ou eventos. Agora, apenas vamos ver como isso se dá através de eventos. Basta assinarmos o evento clicked. O Visual Studio vai criar um novo método no Code Behind da tela. Agora, este método está sendo executado toda vez que o botão é clicado e você pode realizar alguma ação a partir daqui. Além do evento clicked, também temos os eventos pressed e released, que são invocados quando o botão é pressionado e solto. A forma que usamos eles é da mesma maneira do evento clicked. Cada um destes eventos representa um estado. Botão pressionado, que é o evento pressed. Botão solto, que é o evento released. E o botão clicado, que é o evento clicked, que acontece após o botão tecido solto. Com certeza você vai usar muito este controle. Gostou do vídeo? Conta pra gente! Escreve aí o seu comentário dizendo o que você achou e não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!